Também não está fácil para o Romário, o baixinho, que tá numa encrenca danada. Então conta isso primeiro, que depois a gente dá o desfecho da história. E olha, é bem diferente aí dessa atriz, né? Porque essa atriz tá na casa dos 10 mil e o que chega agora, a bomba que cai na cabeça do Romário agora, a gente acabou de ficar sabendo, é uma bomba de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. A gente pula de 10 mil pra 15 milhões de reais? 15 milhas, com uma acusação grave. Uma acusação grave que vem atrás disso. A Cândida Virginia Ribeiro, ela acaba de entrar na 5ª Vara Civil, aqui da Barra da Tijuca, acusando o Romário de fraude à execução de um pagamento que era devido a ela há 16 anos. Ela é dona do imóvel onde o Romário montou o Café Gol, que foi aquela boate, há 16 anos. E só deu confusão. Só deu problema esse lugar, né? E há 16 anos, ela conseguiu provar na justiça e ganhou uma causa que o Romário devia 1 milhão, 1 milhão 233 reais de pagamento de IPTU de 4 anos que ele não pagou. Depois desse tempo todo, de mais de uma década, ela entra agora na justiça falando que ele nunca pagou 1 real. Ela apresentou a tabela atualizada e o valor é... Ela diz, ó, o montante atualmente, a quantia atualizada de 15 milhões, 631 mil, 904 reais e 85 centavos. E aí ela vem com uma acusação grave em seguida. Ela diz que nesses últimos 10 anos o Romário fez 60 milhões com publicidade, mas que em agosto desse ano de 2020, ele teria transferido 22 milhões pra conta do advogado Luiz Sérgio Vasconcelos. E ela agora foi pra cima do Vasco também e vai dar uma dor de cabeça pro Romário. Por quê? O Romário tinha uma ação de dívida milionária que depois de anos na justiça, ele conseguiu que o Vasco fosse o credor dessa dívida. E agora acertaram que o Vasco vai pagar pro Romário uma dívida de 18 milhões em 120 parcelas de 150 mil. Só que agora a dona Cândida tá entrando com uma medida de segurança pedindo pra bloquear essa negociação entre o Vasco e o Romário e o antigo credor, porque a dívida dela é anterior, pedindo pra que o Vasco pague ela primeiro. Então, 15 milhões de reais agora. E pra terminar isso, ela diz o seguinte do Romário, não restam dúvidas quanto à intenção do senador Romário de se furtar e fraudar essa execução. Então, mais uma dor de cabeça aí pro Romário. Situação delicada, né? Mas, coitada da dona da empresa, era um milhão, virou 15 agora em 16 anos. Um milhão por ano, né?